Oi pessoal, bom dia. Então, hoje eu tô aqui pra filmar um vídeo, porque foi aniversário da Bela, daqui a pouco já vai chegar aniversário da Sofia também, gente, ela vai fazer 5 anos. E aí, um amiguinho dela muito querido, que é fã do nosso canal, o Matheus, que é a mamãe dele, é paciente aqui, ó, da gente, mandou um presente, um presente pra Isabela e pra Sofia. E aí, a mamãe tava trabalhando ontem, recebeu o presente, aí vocês adivinham o que aconteceu? Eu fui pra casa e esqueci o presente na clínica. E aí, eu cheguei em casa falando do presente, que ela tinha ganhado o presente e não tinha levado o presente. Gente, as meninas estão doidas lá em casa pra receber o presente do fãzinho delas, do amiguinho delas. E aí, eu tô vindo aqui agora no trabalho, hoje é sábado, eu tô vindo aqui buscar e eu vou mostrar pra vocês, tá? Como é que vai ser a reação delas quando elas ganharem, até pra gente ver um presente novo, né? Um brinquedo novo que elas adoram. E também pra agradecer o presente do amiguinho, que eu tenho certeza que elas vão amar, gente. Pera aí, ó. Oi, a Bárbara tá aqui, pessoal, fazendo aquela limpezinha. E ó, eu esqueci aqui, ó, o presente da menina, ó. Então, ó, agora a gente vai pra casa com o presente e vou mostrar pra vocês. Olha só, pessoal, ó, ó, tô levando os presentes pra casa, vou mostrar pra vocês a reação delas, hein? Será que elas vão gostar, gente? Eu acho que vão. Hum, estou chegando em casa, ó, vou chamar aqui, pessoal. Elas já me ligaram de vídeo umas dez vezes, mas agora eu tô chegando com esse presente. Vamos ver. E agora? E agora que eu tô com assim, ó, 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 ó. Vem ver. Não, pera aí que eu vou ficar aqui em casa esperando vocês com esse presente. Tá bom. Tá? Isso, uau. Ó, ó, ó. Chanel tá aqui, ó, esperando, né, filha? O presente tá aqui e as meninas foram lá embaixo buscar uma amiguinha da escola da Bela, que tá vindo aqui em casa hoje. Vamos ver agora o presente. Quem tá preparado? Meu Deus! Epa, 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 calma aí. Calma aí. Oi, Nina, tudo bem? Achei mesmo que eu vou lá com a Nina, gente. Espera aí, pessoal. Ei, 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 calma aí. Vamos devagar, gente. Vamos lá. Vamos, antes de abrir o presente, dá aqui, dá aqui. Vamos falar pra quem deu o presente o quê? Eu não lembro, não. Deixa o like. Foi o Matheus, gente. O Matheus, olha, ele tá muito feio. Feliz, tá? Ele tá te dando um presente pra vocês. Ele é fã do canal, tá? Então, vamos abrir. Vamos mandar um beijo pra ele? Fala, Sofia, com o Matheus. Isabela, você sabe ler pra saber de quem é quem? Eu sei. Sofia, sem raia. Ele é meu nome. Espera aí. De quem? Vamos lá. Eu não tô entendendo. Lê, o que que tá aqui? Isabela? Ah, então esse aqui é de quem? Meu. Meu Deus. Isabela, o que que é isso? O que que é isso, Sofia? O que que é isso, Sofia? Isabela, peraí, Isabela. Meu Deus, saiu. Meu Deus. Gente, ela ganhou um teatrinho de balé da Silvânia. E você, Sofia? É o quê, Sofia? Deixa eu ver. Sofia? É uma confeitaria. Pra fazer bolo cupcake docinho da Silvânia. Pai do céu. Pai do céu. Pai do céu. Isabela, você tem, Nina? É esse? Eu tenho mais casa. A casa. Isabela, é esse, ó? Você gostou, Isabela? É muito lindo, gente. Ó, tem mais coisa aqui, ó. Isabela, eu acho que ele roda pra dançar, bailarina. Olha aqui, papai. Eu acho que a bailarina roda nessa casa de teatro. E o da Sofia, gente, é uma confeitaria. Olha aqui, mamãe. O que que tem pra botar a música que dança? Isabela. Isabela, ele toca a música, filha. Você pode ligar o seu celular aí e botar a música pra Silvânia dançar. Olha que legal. Tem que aprender a montar. Cadê a produção pra te ajudar, Sofia? Eu acho que tem muita coisa aqui. Tem mais coisa? Tijolo. Tijolo? Pra quê? Aqui. Tem muita coisa aí, gente. Ó, então, ó, a mamãe vai ajudar, vai montar tudo. Daqui a pouco a gente mostra pra vocês como é que ficou, tá bom? Vamos lá. Olha só, gente. Eu quero saber quem gostou do presente. Eu. Você gostou, Bela? Mostra pra pessoa o que que o senhor faz, Bela. Cadê? Deixa eu ver. Ele gira. Como é que é? Nossa, a Silvânia bailarina girando. Gente, e depois a gente vai tentar ligar esse som pra ele começar a cantar, né, Bela? É. As meninas amaram o presente, Sofia. O seu tem tanta coisinha mini. Você vai virar uma confeiteira de mão cheia, Sofia? Não, eu não tenho nada. O que? Sabe o que que é isso, Sofia? São biscoitinhos que você vai desgrudar pra depois você poder colocar aqui, ó. Ó. Tem o potinho. Aí você coloca os biscoitinhos ali. Esse daqui, são os biscoitinhos. Pode. Gente, quem gostou, deixa um... Deixa um like, pessoal. Se inscreve no canal. E depois vai ter mais vídeo, né? O aniversário da Sofia tá chegando também. Pessoal, também vai ter festa do aniversário dela, né, Bela? Vai. Então vamos dar um tchau pro pessoal, meninas? Tchau, tchau. Olhando pra cá e dando um... Tchau. Tchau, pessoal. 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 Tchau, pessoal.